Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre três conselhos que a Gisele Bündchen deu aí para manter o seu relacionamento com o Tom Brady, firme e forte. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, no meu book de informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista, onde você tem dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. Eu acho que é muito bacana a gente se espelhar em relacionamentos que dão certo, né? Então, às vezes você tem aí um amigo ou um parente que você olha e fala Nossa, que relacionamento bacana! Existe amor, existe respeito, existe reciprocidade e é legal a gente aprender, né? O que eles fazem para dar certo? E eu estava lendo uma reportagem onde a Gisele Bündchen, que é casada há bastante tempo aí com o Tom Brady, ela deu uns conselhos aí para que o relacionamento dela desse certo. O primeiro conselho que ela deu foi que ninguém tem que tentar ficar mudando ninguém, né? Isso é muito importante porque às vezes a gente entra num relacionamento achando que o outro vai mudar, né? Só que as pessoas elas só mudam se elas quiserem mudar. Então não adianta você aí ter todos os esforços para a mudança, porque isso às vezes só vai desgastar o relacionamento. Então, se tem algo que você não gosta, você, claro, pode conversar de boa e tal, de uma forma bem, né, civilizada, mas não colocando isso de uma forma tão incisiva, todo dia falando, e aí a pessoa vai refletir sobre aquilo que você falou e ela vai mudar se ela quiser. Por isso que é importante você também, antes de casar, conversar com a pessoa sobre alguns pontos importantes, né? Porque às vezes não compensa você se relacionar com aquela pessoa, já que aquele ponto que você acha tão primordial, a pessoa pensa totalmente diferente de você. Então, se você acha que existem algumas divergências aí intransponíveis, logo de início, já nem fica junto, já cada um para o seu canto. Porque também não ajuda a gente a viver um relacionamento, né, mãos? Passa uma vida inteira querendo com a pessoa ruim. É igual aquele povo que casa com homem alcoólatra. O cara não vai parar de beber, aí a mulher vai ficar a vida inteira lutando contra esse vício maldito e o cara vai estar lá, manguaçando todo dia. É, às vezes é a verdade. É verdade, sorry. O próximo é manter conversas civilizadas, né? Então, toda vez que a gente for conversar, tenha uma dose de paciência, de calma. Nunca falar as coisas de cabeça quente, né? Porque, às vezes, a gente pode falar uma coisa e depois se arrepender. Lembrando que uma palavra proferida, ela não volta, né? Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você diz, fica. Não tem como apagar, né? Então, pensar antes de falar, tratar o outro com respeito. De preferência, evitar dormir brigados. Claro, né? Se for algo, né? Uma coisa grande, assim, pode acontecer se você... Dormir brigado. Mas, assim, dormir brigado por besteirinha, sabe? É coisinha pequena. Porque, no final das contas, são essas coisinhas pequenas que vão acabando com o relacionamento, né? É uma palavra grossa ali, sabe? Então, seja generoso no seu relacionamento. Seja generoso no amor, né? Agradeça, elogie. Se tem alguma coisa que não está te deixando confortável, fale, mas fale de uma forma amigável, fale de uma forma respeitosa. E o último, mas não menos importante, é quando a pessoa começa a trazer à tona coisas do passado, coisas que já foram perdoadas, já foram resolvidas. Então, assim, se você perdoou, se conversou sobre isso, acertou tudo, não traz mais o assunto à tona, porque não vai ser mais edificante, só vai causar estresse, né? Perdoou, perdoou, acabou. Bola pra frente. E é isso aí. Então, achei essas dicas bem legais e, de fato, são importantes, né? O relacionamento é feito de muitas coisas, né? Inclusive, o mais importante delas é respeito, amor e é algo que tem que estar sempre cultivando, né? Porque, senão, desgasta mesmo. A rotina, ela é bem cruel. E você, de casa, o que você achou desse vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Apenas um, porque você já espera inscrito. Me siga lá nas redes sociais e eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijo, amor e um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!